E do mesmo jeito que a gente chegou, estamos indo embora, vou avisar pra vocês por aqui, porque com certeza deve sair aí coisas falando, ah, o Tami entra ao vivo, não entrou, o porquê que o Tami não entrou, o Tami não entrou porque, sei lá, me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa, achei desnecessário, achei que é um tipo de brincadeira que não cabe mais, vocês sabem que eu não sou do mimimi, que eu não sou do, ah, tem que isso, tem que aquilo, não, eu só peço respeito, mais nada, eu respeito todo mundo, poxa, eu topei vinho no programa, pra gente fazer um programa legal, pra gente dar entrevista, pra gente falar sobre as coisas legais que eu venho fazendo, sobre os projetos bacanas que eu venho fazendo, sobre as pessoas que eu venho cuidando, poxa, eu cuido tanto de todo mundo, eu me dou, vocês acompanham.